Foi por volta do meio-dia neste ponto da PR-158, entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. O motorista desta carreta, carregada com milho, perdeu o controle da direção e acabou tombando à margem da rodovia. Equipes de socorro foram acionadas, mas o motorista e o passageiro dispensaram o atendimento médico. A carga ficou espalhada à margem da rodovia. A nossa equipe, o motorista, contou que a carreta foi carregada no Mato Grosso e o destino era o Rio Grande do Sul. No local, a presença da Polícia Rodoviária Estadual, que auxiliou no controle do trânsito. Sargento Assis, do Corpo de Bombeiros de Pato Branco, falou o que a equipe encontrou ao chegar no local. Fomos chamados via 193 para uma saída de pista de um caminhão. A princípio era a informação que nos chegou, que o motorista estaria preso em ferragem, mas ao chegar aqui no local, constatamos que não. O motorista já havia saído da cabine, estava ao lado do caminhão, só com escolhações.